o Tomás preparou algumas matérias e ele mostrou lá o artilharia a gente trouxe ontem o guerreiro artilheiro da década do Corinthians terminou o artilheiro e o Jadson como o segundo artilheiro da década a gente trouxe ontem e hoje o Tomás colocou no meu timão o top 10 dos garçons os caras que mais deram assistência pra gol e eu vou pedir pra Cris colocar aqui a lista dos 10 e ele de novo hein gente Jadson o maior assistente da década de 2011 a 2020 ninguém deu tanto passe pra gol como o Jadson o Magic Jadson então o Jadson pra vocês terem uma noção do que o homem jogou hein é o que eu falo pra vocês até no meu Twitter quando eu coloquei a nota lá muita gente tava dizendo que porra eu não tinha noção de que o Jadson jogou tanto aqui ontem também as pessoas muita gente olha não tinha noção que o Jadson tinha sido tão importante e olha isso o Jadson então ele é o segundo maior artilheiro 50 gols e ele deu mais 63 passes pra gol só pra vocês terem uma noção o homem acabou com quase 120 participações direta pra gol em 250 jogos ou seja cada dois jogos ou o Jadson fazia um gol ou ele dava passe pra gol é um número impressionante então o Jadson termina como o maior garçom da década do Corinthians o cara que mais deu passe pra gol na década 63 assistências em segundo o Fagner galera desde 2014 titular absoluto do Corinthians desde 2014 o segundo maior assistente da década do Corinthians o Fagner impressionante esse dado o Fagner muito bem muita regularidade do Fagner também o segundo maior assistente aí Zidaneilo terceiro 33 passes pra gol Zidaneilo Renato Augusto jogou só 2013 14 e 15 mesmo assim 30 assistências pagou um monstro também jogou muita bola fundamental na Recopa de 13 diante do São Paulo no título da Recopa no Paulista de 13 e no Brasileiro de 15 Renato Augusto jogou muita bola 30 assistências Emerson Sheik 23 assistências o Emerson nunca fez muito gol pelo Corinthians no fim da história o Emerson se eu não tô louco fez 23 gols também eu acho pouco ele jogou muitos anos no Corinthians mas ele deu 23 assistências também Rodriguinho 21 assistências Rodriguinho basicamente jogou 15 pouquinho 14 foi embora e 15 16 mais ou menos também aí 17 18 muita bola demorou pra se firmar 21 assistências o Clayson tão criticado por muita gente jogou chegou em 17 jogou 17 18 19 20 assistências Romero em 19 assistências então o Romero fez 38 gols e tem 19 assistências o Paulinho 15 assistências e o Pedrinho 14 assistências jogando 17 18 e 19 no Corinthians pouquinho de 20 também 14 assistências pelo Corinthians fecha aí o top 10 uma matéria bem interessante aí você vai tendo noção de quem são os caras que tem história no Corinthians quem só passou e quem tem fez a sua história então aí tá Magic Johnson mais uma vez mostrando o tamanho do seu da sua história no Corinthians 250 jogos 50 gols 63 assistências 5 canecos 2 brasileiros e 3 paulistas o Jadson muito grande na história tá aí a galera alguma surpreendendo com o Clayson também eu também achei bastante o número de assistências eu achei alta também o número de assistências do Clayson também o Eric Romero monstro sagrado então muita gente aí o Vitor Cantilho que tá na nossa live fala lançamentos não é só lançamentos viu Vitor isso é assistência de maneira geral cruzamento passe enfiada de bola é o penúltimo passe é o último passe antes do gol penúltimo momento antes do gol é hora que o cara dá o passe e sai o gol é o que o Cazares tá fazendo agora por exemplo o Cazares contra o Goiás deixou lá o Mosquito na cara do gol contabilizou uma assistência e deixou também o Jô na cara do gol contabilizou mais uma assistência ele tá com quatro assistências agora o Cazares pelo Corinthians e ele diz que pra ele dá tanto prazer a assistência quanto o gol também que ele gosta muito de ser dessa maneira do gol do gol do gol E aí